Em frente a um grande shopping da capital, um homem morreu na hora. Os envolvidos bem que tentaram fugir, mas a polícia fez a prisão logo depois. A vítima foi identificada. É Jean Fernando Pereira Santos, de 30 anos. Logo depois da execução, perto de um movimentado shopping do bairro Auer, os criminosos fugiram em um Fiesta preto. Foram até o bairro Prado Velho e tentaram atear fogo no carro. Não conseguiram e fugiram do local com outro veículo. Depois de tentar atear fogo no carro que teria sido utilizado para o homicídio no Auer, os suspeitos fugiram então nesse Celta Prata. O morador ali do Prado Velho, onde eles tentaram fazer isso, acabou então anotando a placa, repassando aos policiais que conseguiram então localizar o veículo e os dois suspeitos já no Parolin. Dos que teriam participado do homicídio, dois foram detidos. Mais um conseguiu fugir. Sobre o crime eles não falaram, só confessaram que realmente estavam tentando atear fogo lá no Fiesta, que foi utilizado no homicídio. Porém, sobre o homicídio em si, eles preferiram ficar calados ali. Os policiais conseguiram identificar roupas que estavam dentro do Celta, com as mesmas características que mostram nas imagens. E quando o nosso programa termina, você pode continuar bem informado, acessando o nosso portal, o RIC+. Está na tela, subiu agora um código, aponta a câmera do seu celular para ele e vai direto, inclusive, para um grupo de WhatsApp que nós temos. E você recebe informação regional aqui do oeste e do sudoeste do estado. Acessa o RIC+, onde tem informação de todo o Paraná e, claro, notícia regional pertinho de você. Agora, 7h09, hoje, feriado, 7 de setembro. Muitas mensagens chegando aqui, confirmando a audiência. Não consegui ler todas, muita notícia deixando você bem informado. Tem o RIC Notícias, que chega agora, também apresentado ao vivo. Antes do nosso encerramento, vamos para o centro de Cascavel, Avenida Brasil, porque em Cascavel ainda está acontecendo o desfile cívico, tá? Diferente de Toledo, de Foz do Iguaçu, onde aconteceu pela manhã. Muita gente acompanhando, mais de 80 entidades, expectativa de mais de 12 mil pessoas, circulando, inclusive, 18 graus, tempo bom, tempo estável, agora na capital do oeste. E, nesse momento, o desfile do Exército Brasileiro, percorrendo, então, a Avenida Brasil e, claro, muita gente acompanhando 200 anos da independência do Brasil. Nosso encontro está marcado para amanhã, às 6 da tarde. Até lá.